Vamos abrir espaço para trazermos informações ao vivo com o repórter Lucas Leal. Boa noite, Lucas! Muito boa noite, Wilson Mota. Boa noite a todos que acompanham o Boa Noite Cidade. Estou aqui na frente da 17ª Subdivisão Policial, onde agora, no finalzinho da tarde, houve uma prisão. De dois elementos, um menor de idade e um outro jovem foram presos por roubo. Roubo ali na Avenida Jabuti, próximo à CEA. A equipe da Polícia Militar recebeu informações com uma PDS, uma mulher, acabou tendo o celular roubado por dois jovens. A equipe da Polícia Militar em patrulhamento naquela região, a equipe da Rotam, também foi acionada, foi dando apoio à equipe do CPU, quando acabaram localizando dentro da mata. Após ali, a equipe da Rotam andar a pé dentro da mata, localizaram esses dois jovens. Eles acabaram ali, informando a equipe da Polícia Militar, onde estava o aparelho celular produto de roubo. A equipe, então, deu voz de prisão a esses dois adolescentes. Inclusive, eles têm uma ficha extensa por parte da polícia, viu, Mota? Então, eles foram encaminhados aqui à 17ª Subdivisão Policial, após a vítima confirmar aí que esses dois elementos praticaram o roubo, levando o aparelho celular da moça. Então, eles já estão recolhidos aqui por parte da equipe da Polícia Militar. Um belo trabalho da equipe da Rotam, né, que efetuaram a prisão, juntamente com outras equipes da Polícia Militar. Após um roubo, logo em seguida, a equipe efetuou a prisão desses dois rapazes. Um rapaz, um menor de idade, de 17 anos, e o outro, de 20, de 21, 22 anos, acabou preso também aqui na 17ª, está aqui na 17ª Subdivisão Policial. Daqui a pouquinho, vou trazer mais detalhes dessa situação, Mota, durante a programação, porque agora, tarde, também teve outra prisão. Um rapaz de 26 anos foi preso com maconha, com cocaína, e também com mandato de prisão. Inclusive, a equipe da Polícia foi para a Civil, foi até a residência desse rapaz, e ele estava com ali mandado de busca e apreensão, mas não imaginava que iria sair ali um mandado de prisão. Então, ele acabou sendo conduzido aqui também para a 17ª Subdivisão Policial. Um rapaz de 26 anos, 26 anos, a situação aconteceu lá na Vila Apucaraninha. Então, agora, aqui no finalzinho da tarde, Mota, a ocorrência policial, já começou a se movimentar, porque na parte da tarde está meio frio. Mas agora, na parte da tarde, esta quinta-feira, a equipe da Polícia Militar e Civil já efetuando prisões aí, aqui na cidade de Apucarana. Wilson Mota, eu continuo por aqui, levantando mais informações, e eu volto a qualquer momento durante a programação do Canal 38.